Coração Bobo Coração Bobo, Coração de Lama, Molenga Foi logo se apaixonando de repente no primeiro olhar Coração Bobo, Coração de Lama, Molenga Foi logo se apaixonando de repente no primeiro olhar Um coração que não aceita conselho Se entrega assim desse jeito, sem ter medo de errar Não tá nem aí nem ligando Pro que o povo está falando Só quer saber de amar Coração Bobo, Coração de Lama, Molenga Foi logo se apaixonando de repente no primeiro olhar Coração Bobo, Coração de Lama, Molenga Foi logo se apaixonando de repente no primeiro olhar Um amor tão grande que nem cabe no peito Chega assim desse jeito, entra e não sai mais Chega, deixa tudo bagunçado Desarrumado, tudo fora do lugar Um amor assim desse jeito, não se esquece jamais Quanto mais eu tenho, mais quero Fiz é pouco, eu quero mais Um amor assim desse jeito, não se esquece jamais Quanto mais eu tenho, mais quero Fiz é pouco, eu quero mais Um amor tão grande que nem cabe no peito Chega assim desse jeito, entra e não sai mais Chega, deixa tudo bagunçado Desarrumado, tudo fora do lugar Um amor assim desse jeito, não se esquece jamais Quanto mais eu tenho, mais quero Fiz é pouco, eu quero mais Um amor assim desse jeito, não se esquece jamais Quanto mais eu tenho, mais quero Fiz é pouco, eu quero mais 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 Fiz é pouco, eu quero mais